Temos novidades no caso da mulher trans que foi assassinada em Colombo. O companheiro confessou que tirou a vida dela e tirou por ciúmes. O crime é tão brutal que a mãe do assassino fez um desabafo nas redes sociais. Ela disse literalmente, literalmente, abram aspas, tenho vergonha de ter um filho assassino. Vou repetir, tenho vergonha de ter um filho assassino. Gabriel Dias passou a noite de segunda para terça-feira na delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Gabriel é responsável por assassinar a companheira Railanda Mineiro, de 34 anos. O crime foi registrado na segunda-feira, quando, após uma discussão, Gabriel, tomado pelos ciúmes, acabou dando pelo menos sete facadas na companheira. Após o crime, Gabriel foi detido no Hospital Cajuru. De lá, ele foi conduzido até a delegacia do Alto Maracanã. No hospital, Gabriel não quis falar muita coisa, ficou em silêncio. Gabriel, o que aconteceu, rapaz? Você é inocente? Não vai falar. Segurei o polícia. Pode falar. Não vai falar nada, Gabriel? Não vai falar nada. Gabriel, por que você matou a tua companheira? Estamos brigando muito. Para a família dela, o que você pode falar? Mas na delegacia, o delegado Herculano Abreu, Gabriel, disse que cometeu o crime por ciúmes. Eu tinha um ciúme muito doentio por ela. Um ciúme que ele bem complicado. Era bem complicado. Se eu chegasse um cara perto dela, eu já tinha ciúme, já brigava com ela. Uma vez que o senhor chegou a levar os cidades para a cara dela? Não, efeito. Na hora da situação, eu acertei no peito dela e ela segurou, se defendia na faca. Sei que foi uma no peito, lembrou uma na cabeça, acho que foi, mas não lembro. Durante o dia de ontem, policiais da delegacia do Alto Maracanã realizaram buscas na região e encontraram a faca utilizada no assassinato. Gabriel, a partir de agora, vai ficar à disposição da justiça. Ele vai responder pelo crime de feminicídio. Enquanto Gabriel era autuado em flagrante, a mãe dele utilizou as redes sociais para lamentar a atitude do filho. Numa rede bastante conhecida, a mãe chegou a colocar que gostava da Nora, que não compactuou com a atitude do filho. E espera que Gabriel, a partir de agora, fique detido e pague pelo feminicídio. Tá aí, gente, tá aí. Agora, deixa eu perguntar a vocês. O que um homem desse merece, se não uma cadeia de longuíssimos anos? Pena perpétua não existe, não é isso? Vamos de novo lá, vamos ver aqui, ó. Deixa eu conversar com você que chega agora. Eu sempre fiz questão, mas desde o meu começo no Cidade Alerta do Paraná, de diferenciar situações que são. Aqueles que estão no mundo do crime, aqueles que cometem crime, com a família daqueles que cometem crime. Sempre fiz, eu sempre tive que cuidar desse respeito. E aqui nós temos mais uma demonstração de que estou correto. Por quê? Porque a mãe do assassino, eu posso chamar de assassino porque ele é réu, confesso, escreveu isso aqui nas redes sociais. Escreveu, não leio tudo, né? Hein, Luana? Ó, a minha sorte é que não tem, mas eu parei... Ó, tenho vergonha, é uma vergonha para a minha família ter um filho assassino. Eu não criei filho assassino. Feito homem para trabalhar. Olha o que ela diz aqui, ó. Vai pagar nos inferno agora. Vai pagar, diz ela, nos inferno agora. Me desculpe, perdão a palavra de uma mãe, mas eu fico revoltada. Eu não criei filho assassino. Que vergonha agora. Pague. Pague. Eu vou dizer, não conheço a senhora, mas a gente observa que a senhora é uma trabalhadora. A senhora é uma trabalhadora, uma pessoa decente que não admite que um filho faça o que o seu filho fez. Feita a diferenciação. Minha solidariedade à família que perdeu, da trans, que perdeu, não sei o nome, e à senhora pela dor que está passando agora e pela humilhação. O seu filho tem que pagar sim pelo que fez. A senhora é uma pessoa decente.